O Rio de Janeiro viveu hoje mais um capítulo de uma história que parece sem fim, a guerra do tráfico. Rogério Mosquera estava no campo da lista dos mais procurados pelas polícias civil e federal. Tinha 28 mandatos de prisão. A quadrilha do traficante morto no Rio ordenou o fechamento do comércio em Macaé, onde nasceu o Rupinol. O sentimento vale, marquei meu palanço, aqui o lindão tá fazendo muita falta. Tá na Nova Holanda, na Malfina, Arueira, tá lá no São Terra, São Jorge e fronteira. Poucos eu vim fazer o que você fez, Otamaca é tudo há de uma vez. Essa notícia deixou estressadão, porque perdemos o braço da facção. Essa inteligência vai além do limite.